Querido, quando você entrar pelo portão 6, você vai chegar aqui na Arena 1. Essa arena é gigantesca aqui. Olha de estacionamento para você parar seu carro. Tem vaga para todo mundo. Problema de estacionamento não vai ter. Agora vamos ver a arena. Vem! Quando você deixar o seu carro nesse estacionamento enorme, você vai entrar por esse portão aqui. Já vai ter um monte de gente aqui para cuidar de você. Nós vamos ter atendimento com álcool gel, nós vamos ter medição de temperatura e todos os recursos necessários para garantir que você tenha um culto com tranquilidade. Chegamos à entrada por onde você estará passando por um grande dia de avivamento. É essa entrada aqui. Você vai passar por aqui, vai ter uma equipe aqui cuidando de você, fazendo tudo o necessário. E nós vamos passar por esse caminho, vindo até a entrada da arena, onde finalmente cultuaremos a Deus. Estou entrando agora na arena. Meu Deus! Dá uma olhada no tamanho disso. Essas cadeiras aqui são retráteis. Elas serão puxadas e cabe muita gente sentada aqui. Lá em cima também galeria e ainda aqui nessa área de quadra teremos cadeiras. É claro, você vai ter que usar o seu álcool gel, você vai colocar a sua máscara. Se você estiver com febre, você não vai vir para o culto. Claro que não, você não vai se arriscar e nem arriscar a saúde de ninguém. Mas você que não está com problemas, venha, porque esse culto será maravilhoso. O culto da virada vai marcar a tua vida. Eu te espero. 31 de dezembro é aqui na Arena 1. O culto da virada da Igreja Atitude. Até lá!